Durante a emissão da nota fiscal, é possível registrar quais são as condições de pagamento da venda ou de outra transação. Embora este não seja um preenchimento obrigatório para a emissão da nota, é extremamente importante para você manter sua gestão financeira em dia. Se você não preencher as informações de pagamento, não é possível lançar os valores em contas a pagar ou receber, por exemplo. E você não conseguirá controlar as finanças da sua empresa nem analisar relatórios. Por isso é super importante. Caso ainda não tenha visto nosso vídeo explicando todo o processo de emissão da nota fiscal eletrônica, incluindo os requisitos cadastrais necessários, dá uma olhadinha no vídeo linkado acima, ok? Aqui vamos focar apenas nas informações de pagamento. O primeiro campo é o de condição de pagamentos e ele é super flexível. É aqui onde você vai definir se o pagamento será feito à vista, a prazo ou parcelado. Lá na engrenagem, em finanças, gerenciar formas de pagamento, você pode deixar cadastradas as formas de pagamentos e condições e definir qual a forma de pagamento padrão. Dá uma olhadinha no tutorial linkado acima para entender como que faz. Aí é só clicar no campo e selecionar a condição que desejar. Senão você pode configurar direto por aqui também. Para pagamento à vista, basta preencher com 0 ou deixar vazio e clicar em gerar parcelas. Abaixo terá apenas uma linha da parcela com 0 dias de prazo, ou seja, para a data de hoje. Aí basta selecionar a forma de pagamento, dinheiro, cartão ou boleto. Ao lado você tem um campo para alguma observação que deseje adicionar e um botão para ver mais detalhes da parcela e outro para excluir. Preenchendo com 1, o pagamento terá vencimento para o dia seguinte. Como você já deve ter percebido, você pode adicionar para quantos dias, contando do dia atual, a parcela única será lançada. 2, 5, 23 e qualquer quantidade de dias que desejar. Para várias parcelas há 3 maneiras. Você pode adicionar a quantidade de dias do vencimento das parcelas separados por espaço. Por exemplo, uma parcela vencendo hoje, 0, outra em 15 dias e outra em 30 dias. Ou ainda a primeira parcela vencendo em 30 dias, a segunda vencendo em 60 dias e a terceira vencendo em 90 dias. A segunda forma é preenchendo diretamente o número de parcelas com o símbolo X, por exemplo, 3 vezes. Como hoje é o dia 13, os vencimentos serão para os dias 13 dos próximos 3 meses. E se você quiser fazer uma parcela à vista e mais duas vezes? Fácil, basta preencher com a quantidade de dias para a primeira parcela. Aqui vou por 0, ou seja, uma entrada para hoje e depois adiciona mais duas vezes. Será gerada uma parcela para hoje e outras duas para os meses seguintes, vencendo nos dias 13. Aqui no nosso caso. Mas este atalho é apenas uma forma de otimizar a geração de parcelas, ok? Você pode customizar as datas, valores e formas de pagamento individualmente se precisar. Por exemplo, a primeira parcela em dinheiro e as duas próximas em cartão de crédito. E também adicionar uma parcela manualmente clicando no link abaixo da tabela. Você também pode criar livremente categorias para registrar os pagamentos e ter suas finanças organizadas por áreas, como vendas, devolução e qualquer outra que você cadastrar na engrenagem em finanças, gerenciar categoria de receita e despesa. Prontinho. Agora você pode seguir com o lançamento da nota. Não esqueça de ver o vídeo sobre os cadastros de formas de pagamento para deixar o processo mais ágil, ok? Valeu e até a próxima! Tchau!